Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos o vídeo que eu estou super entusiasmada. Eu vou-vos mostrar umas coisinhas que eu comprei e que ainda estão embaladas e vou-vos mostrar uma espécie de expectativa versus realidade para vermos se as coisinhas são realmente aquilo que eu encomendei ou não. E eu estou muito entusiasmada porque eu tenho tipo as compras aqui já para aí ao mês. Eu tenho aqui 5 saquinhos. Para quem nunca viu como é que costumam vir as encomendas do Aliexpress acho que costumam vir aqui nestes saquinhos que deste lado tem tipo a morada, dizem o que o artigo é, uma carrada de coisas. Todas estas coisas chegaram muito rápido. Pá aí, uma semana depois de eu ter feito a encomenda e outras que levaram cerca de um mês mais ou menos. A primeira coisa de toda esta encomenda que chegou foi isto aqui que é um conjunto, um coordenado e tudo que está aqui eu não abri, eu simplesmente espreitei, tipo fiz tipo genre assim, um buraquinho para ver a cor da peça para eu saber o que é que tinha chegado. Porque isto, pelo aquilo que diz no saque nem sempre dá para perceber. Por exemplo, este aqui dá para perceber pronto, é assim grandinho e diz suit, ou seja, fato. Portanto, deduzia que seria o de duas peças mas por exemplo, o resto a maioria deles diz t-shirt, ou seja, podia ser qualquer coisa. Então eu tipo só espreitei para ver a cor, para saber o que é que era. Então, este conjuntinho aqui 11,92€ porque eu na altura que fiz a encomenda eu tinha um ponto de desconto ou seja, ficou um bocadinho mais barato. Esta peça havia em duas cores havia em cinzento que foi o que eu comprei e bordou. Ok, go away. Portanto, olhem cute enviaram umas meias porque às vezes há vendedores que enviam tipo uns mimins extra e eles enviaram umas meias e é a mesma das meias que eu uso que são uns pezinhos já são assim verdes verde menta. O conjunto é assim e ele parece a cor parece-se exatamente igual à da imagem incluindo a tipo lavagem entraste-se na lavagem mas vá, tipo lavagem disso esta aqui é a one size portanto não encomendei de tamanho nenhum parece ser assim uma malha grossa espero que não seja daquela malha que pique mas parece-me ser uma malha grossa tem assim aqui a suetinha a parte de cima que é assim mais cropped a saia que é assim supostamente uma saia justa ok parece muito similar à imagem portanto isto assim é totalmente igual e parece ser um material fixe isto parece-me uma malha uma malha assim grossa não sei se pica se não já vamos ver quando eu vestir mas à primeira vista parece estar tudo certo portanto agora vamos experimentar para ver se realmente me serve né gente este conjunto era o que eu estava mais excited da encomenda e gente a blusa está tipo super top vocês estão a ver assenta na perfeição e só a blusa em si já é super gira portanto a saia fica assim aliás todo o conjunto fica assim como vocês estão a ver sim eu neste precisamente estou um bocadito inchada né porque acabou de almoçar mas gente a saia senta na perfeição pensava que ela ia ficar um bocadinho larga mas não gente é um look mais habito parece que a expectativa da realidade tipo done já estou happy com isto e vou me despedir porque estou cheia de calor isto faz um calor desgraçado o que veio a seguir foi isto aqui que é um body ele é um body nude ele custou 7,92€ eu comprei o tamanho S na cor cá aqui mas isto é tipo nude ok a cor ah vem dentro assim destas destas embalagenzinhas aqui com o cor não sei se a cor é bem igual parece ser ligeiramente mais claro do que na imagem mas isto pode ter a ver com a luz lá está depois tenho uma imagem a seguir que a cor já é mais semelhante tem tudo a ver com a luz da fotografia uuuh é macio é suave é muito suavezinho isto é tipo algodão não sei parece algodão mas assim um algodão tipo fininho não sei explicar é de ressaltar que como eu já referi anteriormente que os tamanhos neste site é um bocado chato arranjar os tamanhos mas é só uma questão de se ver então ele tem aqui tipo fivela pronto a alça fica tipo assim estão a ver fivela depois tem a outra deste lado e ele é assim lisinho é um material muito fininho mas não me parece ser transparente ou se calhar é não sei já vamos ver e depois na parte de baixo tem assim uns uns coisinhos como é que estes não é? botões tipo umas brasilhazinhas é um S espero que não esteja largo não sei não parece que vai estar mas vamos ver eu vou agora vestir primeiro eu acho que as alças estão um bocadinho largas elas estão apertadas no máximo porque é assim se eu puxar isto para baixo para as alças ficarem boas vocês vão ver metade do meu sozinho portanto mesmo que eu puxo aqui atrás se eu puxar aqui atrás depois fica com estas dobras esquisitas estão a ver mas tirando isso da questão das alças para mim serem um bocadinho largas porque é assim eu até podia puxar tudo mas né fica à hora eu gostei isto basta fazer tipo mais um buraquinho aqui e apertar mais um bocadinho eu estou com o sujeito em carcai e ele parece estar levemente transparente mas ele também é preto portanto teria isso em atenção o tecido dele é super confortável sinceramente parece-me tão nua mas ele tem uma coisa que incomoda um bocadinho que é aqui no meio das pernas o coisinho que prende fica tipo eu não sei se dá para ver aqui nas calças mas eu sinto que fica tipo um ganda alto e é ligeiramente desconfortável não é extremamente desconfortável é só ligeiramente ele também é igual à imagem sim só é pena as alças estarem um bocadinho largas tirando isso expectativa realidade é igual acho eu a próxima coisa que chegou foi um top aliás a partir de agora o resto vai ser tudo tops custou 2,96€ eu encomendei no tamanho cinza eu acho que isto é tamanho único eu acho que sim acho que é tamanho único está aqui o top ele parece-me muito bem ele é assim também de malha ok ele parece-me um tecido bom as alças parecem mais finas do que eram na imagem não as alças são meio fininhas é que não percebi mas ela é igualzinha à imagem gente esqueçam isto é tipo os outros também eram iguais à imagem mas isto é daquelas coisas que nós olhamos e vemos mesmo logo de rajada que é igualzinho estou surpreendida com este top só que eu sou sincera eu pensava que ele era um bocadito maior tipo mais comprido ele é muito cropped vamos ver gente vejam bem este top ficou na perfeição a única coisa que eu tenho tipo a reclamar é que eu acho que as alças são tipo uma beca apertadas tipo iam ser um bocadinho mais compridas estão a ver para não ficar porque nesta zona está tipo bom mas depois tipo eu puxo aqui nas costas podia estar tipo opa eu não sei explicar eu acho que as alças estão tipo apertadas tipo aperta muito mas olhem para isto gente é o tamanho perfeito vejam ele acenda-me na perfeição era tipo o número exato lá está só assim tipo as alças ligeiramente apertadas eu consigo fazer movimentos mas por exemplo isto sinto muito apertado by the way eu estou com o cacar cá por baixo para vocês terem noção ok gente eu peço desculpa mudei de poiso porque eu tenho o espelho aqui então é mais fácil ver-me daqui do que estar-me a ver tipo da outra ponta do quarto entendeu eu sinto que ele está mesmo tipo resver se fosse um tamanho abaixo ficava muito apertado se fosse um tamanho acima não sei se ficaria largo se ficaria tipo melhorzinho mas eu parece confortável o nome que eu pus tipo faço assim não sobe demasiado expectativa versus realidades aprovado vamos ver o próximo temos mais um top este aqui custou 4 euros e 47 é um topzinho branco em que me dei no tamanho S eu pensava que isto ia ser um material tipo chifon tipo uma cena boefininha mas não é um material assim mais por estruturado vai ser transparente vai mas ele já pela imagem se nota que tem uma certa transparência portanto sim isto não é engano uma pessoa sabe que este top vai ser um bocadinho transparente vamos lá ver se este top me serve ou não ó este top ele está tipo eu quando eu estava a assistir pensei oh meu Deus isto é boeco porque eu puxava esta parte lá de frente e isto subia ficava tipo aqui mas isto aqui atrás aperta-se sim gente eu pus de um caicai isto aperta-se e ele fica tipo preso aqui e não mexe vocês podem tipo fazer primeiro não dá para fazer mais que isto porque não dá aqui já tem que fazer um esforço porque custa mas ele fica aqui e não mexe ou seja também está bom as alças as alças não as mangas também estão impecáveis este cote não acho muito pronunciado as costas também são muito bonitas tem é um problema que é a questão de ser como vocês estão a ver transparente eu estou consciente se eu tivesse sem o soutien ia-se ficar a ver os mesmos mil estantes portanto e é assim isto aqui atrás com o soutien aqui fica feio por isso aquilo que dá para usar com esta roupa isto não tem hipótese de usar sem o soutien a solução para isto é usar daqueles pets que é tipo só aqui para a frente estão a ver para não ficarem com esta zona à mostra e não ficarem com esta parte aqui também é uma expectativa realidade dada proof porque eu acho que está igual gente não sei digam-me para vocês este top eu sou sincera eu não conheci este top mas eu já há imenso tempo tinha visto um vídeo que a Inês Rochinha fez em que comprou este top e eu fiquei epá é um top mesmo giro e já há um tempo atrás eu tinha este top no meu carrinho mas depois comecei a fazer contas e tirei-o mas agora voltei a pô-lo e comprei porque eu achei um top mesmo mesmo fofo ele foi 7,27€ é assim um bocadinho mais caro sim se bem que a peça mais cara foi o conjunto mas é normal é um conjunto em rose gold e isto é tamanho único aliás posso fazer um vídeo só explicar-vos como é que eu escolho a roupa no aliexpress mas eu vou sempre ver as imagens para ter mais ou menos primeiro para ter certeza que aquilo não é expectativa de ver-se realidade foi estão a ver e depois para tentar perceber melhor a questão dos tamanhos porque às vezes só pelo guia de tamanhos uma pessoa não consegue ir lá este também é daqueles coisos com zíper ele é mesmo ele parece mesmo cetim uuuuh uuuuh olhem este tecido ele está completamente amortado vocês sabem que estas coisas vão estar todas amortadas é normal acabaram de sair do saquinho mas gente vamos ver como é que ele fica ok gente eu estou com um estes feelings deste top sim eu estou com o KK por baixo na mesma porque é assim ele é exatamente como na imagem ele é lindo mas eu acho um bocadinho revelador não nesta zona de cima esta zona de cima vai estar tipo impecável mas aqui na parte de baixo porque se eu não tivesse com o Soutian ficava tipo se calhar um bocado desmemocas a aparecer mas isso também pode ter a ver com a questão de como se aperta é assim eu gosto muito dele e em questão de expectativa de ver-se realidade está aprovada é tipo exatamente igual ao lado da imagem ele parece daqueles tops que foi bastante caro porque gente vejam-me este tecido isto é super macio e a parte do decote fica tipo muito giro fica muito giro mas lá está não sei se é um bocadinho revelador gosto dele na mesma sim mas talvez não seja para todo tipo de ocasiões e teria que experimentar apertar-o de outras formas mas a questão de expectativa de ver-se realidade vocês estão a ver é igual bem gente foi este o vídeo espero que vocês tenham gostado põem lá se gostaram comentei a dizer o que acharam deste vídeo se acham que é um vídeo interessante se querem que eu traga mais vídeos deste eu confesso eu adoro fazer tipo unboxings de coisas que eu não tenho a certeza bem como deve ser então digam-me se querem que eu faça mais vídeos deste género mesmo sem ser com roupa digam-me se gostaram destas peças qual é que foi a vossa preferida se iriam comprar alguma se não e já subscrevam para ver mais vídeos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau